O que? Rui Chaves, eu vim perguntar se você quer brincar com a minha bola. Ah, sim, 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 sim. Cadê ela, cadê ela? Na casa do seu Madruga. Ah, mas a gente já pediu pra ele um montão de vezes e ele não quis devolver. Sim, mas eu acho que agora ele não está. Ah, bom, então sim, sim. Vamos lá? Primeiro vamos dar uma espiada. Anda logo, então. Dona Florinda, há uma coisa que eu quero lhe dizer há muito, muito tempo. Estou apaixonado por ti. Continue, continue. Todas as noites sonho com teus divinos olhos. Não chora, Fico. Mas como que eu não vou chorar? Minha mãe com tanta ilusão, pensando que ia se casar com o professor Girafales. Já pensou se ela souber que o professor Girafales prefere o seu Madruga? Estou mais preocupado com o seu Madruga. Besta, besta, mas parecia homenzinho. Isso é verdade, mas isso sim eu vou contar pra minha mãe. Obrigado, seu Madruga. Escuta, Chavinho. Ah, eu só estou querendo dizer que consegui dinheiro pra te pagar um almoço. Mas o que dei você? Dona Florinda. Dona, aqui, ó. Vamos embora, Chico. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gente, eu, hein? Que bom que tudo ficou esclarecido, né? Que o que aconteceu foi que o seu pai estava ensinando o professor Girafales como devia namorar a dona Florinda, não é? É claro. E é bom que agora a dona Florinda e o professor Girafales continuam como antes. Quer dizer, pior que antes. Olha eles, cafonas, cafonas, cafonas. Que bom que tudo ficou esclarecido, né? Apaixonados, sim. Até a loucura, sim. Vamos querendo-nos, ai, com tal paixão Que alguns pérfidos, sem mais escrupulos Nos chamam cándidos Ai, difamação Mais pra fanático Do que romântico Não importa nada, não Quem quer falar Somos cafonas Somos cafonas Isso é conosco, sim E nunca Com ninguém mais Somos cafonas, sim Nós aceitamos E que nos deixem em paz Ai, professor Girafales Que linda é a nossa canção Claro Por isso eu escolhi para essa serenata Dona Romarendica Quero dizer, Dona Florinda Apaixonados, sim Somos românticos É sintomático Ai, do verbo amar E até as glândulas Que vertem lágrimas Se tornam cálidas Ai, querem chorar Se nós românticos Somos ridículos Talvez lunáticos Só por amar Somos cafonas, sim Isso é conosco E nunca Com ninguém mais Somos cafonas, sim Nós aceitamos E que nos deixem em paz 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 Boa noite, professor Girafales Até sempre, Dona Florinda E que nos deixem em paz Tchau Legenda Adriana Zanotto